Que bagunça é esse? Que bagunça é esse? O que é isso? Que bagunça é esse? Que bagunça é esse? Cadê? Cadê o bebê? Cadê? Cadê? Cadê o bebê? Cadê? Cadê o bebê? Cadê? Nada bem Nada bem Tá escutido Tá escutido Cadê? 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 Cadê ele? Cadê? Cadê, papá? Cadê ele, papá? Cadê, papá? Ele... Acho! 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 Cadê? 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 Cadê o bebê? Cadê, papá? O bebê? O bebê tá aqui, papá! Tá aqui!